Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós. Pra você que me assiste aí de madrugada, obrigado pelo carinho, obrigado, tá? Obrigada pelo seu ok, obrigado por tudo. E vamos almoçar, pessoal, que eu tô é com fome. Gente, minha comida hoje é a comida, viu? Macarrão, arroz e feijão com bastante recheio. E aquela, nossa velha amiga, nossa galinha. Ai, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu esqueci de contar. Surreal esse caldinho, né? Surreal. Olha, gente, surreal. Olha, olha essa galinha. Surreal. Minha galinha... Ai, que coceiro aqui no meu olho. Gente, eu quero contar pra vocês que minha sogra também só come galinha. A vida dela toda, ela só come galinha. Vou trazer ela um dia aqui pra falar com vocês. Mas vocês, né, sabem. Ela é diabética, né? E, mas só come galinha. Ela é. Ela come galinha bem antes de mim, ó. Ai, gente, que chuva maravilhosa. Obrigada, senhor. Obrigada por tudo, né? Pela chuva, pelo sol, pelo vento, pelas estrelas. Por nosso respirar. Por tudo que tu nos dá. Bota só um pouquinho, porque tem muita linguiça aqui também. Tá? Vamos almoçar, pessoal. E aí? O que é que vocês vão fazer hoje? Nada? Vocês estavam tudo me procurando, foi? Tava, que eu sei. Vem uma andorinha aqui no meu ouvido e fala. Nath, o pessoal tá tudo te procurando, moleque. Tu não some não, moleque. Então. É isso. Minha comida é gostosa. Ó. Gordura de jabá, mas não vou comer. Pensei que eu ia, mas não vou comer. Deixa eu botar aqui. Eu pensei que ia comer, mas não vou comer. Eu sei que não vou. Não adianta. Não adianta. Moleque, não adianta. Hum. Hum. Feito. Comida bonita. Pera aí, pessoal. Pessoal, ontem a gente saiu aí. Eu, né? Saí com a galerinha da minha rua aqui. Que a gente vai fazer a festa aqui na praça. Domingo. Vai ser massa. Vai ser massa, pessoal. Eu vou gravar tudo pra vocês. Gravar tudo pra vocês assim. Enquanto estiver arrumando, né? Porque já tá tudo... As palhas já tá tudo marralas, já. A gente amarrou ontem. De noite. De tarde. Acredita, colega? É bom, viu, gente? É tão bom. Aí os moradores do bairro, do bairro, em Minha Costa, aí vai participar e levar um prato. De canjica, de amendoim, de milho, seu licor, seu refrigerante, sua água, seu suco. Sua cocada. É bom demais, seu. Ai, gente, só com o feijão preto. Oh, delícia. Além de eu gravar aqui pro canal, aí eu gravo um minuto. Pra as outras plataformas, com menos um minuto só. Né? Porque eu fiz o Instagram da galinha, da rainha da galinha. Aí eu tenho que gravar um minutinho pra botar lá. Que é bom demais, hein, gente? Hoje eu acordei... Hoje eu levantei 10 horas. 10 horas. Eu quero muita coisa, viu, gente? Olha como é ele. Mas a rainha de vocês, né? Ó. Comi uma colherzinha aqui, ó. Que eu tinha que fazer a polva. Graças a Deus que já tinha muita coisinha pra eu fazer. Né? Graças, meu bom Deus. E que venha mais. Se você quer fazer sua divulgação, me chame no Instagram. E a gente marca e eu vou até você fazer sua divulgação. Tá bom? De salgado, de bolo, de sorvete, de... De cerveja. Do que for. A rainha da galinha vai lá e faz a sua propaganda. Eu como. Eu como. E eles me dão muita oportunidade. Então... Eu pego. Mesmo eu comprando, eu faço a divulgação. Porque, gente... Pois é, a gente não pode esquecer das pessoas que dão a mão a gente lendo nisso, né? Mais um pedacinho de galinha. Veja, gente. A galinha hoje... Parece que eu botei pra descer com ela. Ai, meu Deus. O vídeo vai ficar de novo, né? Parece. Quatro minutos. Aí eu vou trazer maninha, vou trazer pai. Vai ficar um pouquinho aqui, né? Na... Na... Na arraia dos idosos. Na arraia da Emília. Vocês acreditam que o nome da rainha da galinha, meu marido, tava me lembrando? Que já estava traçado. Porque eu chegava lá em casa. Que nem vocês veem, né? Que eu sou zoadenta. Gravo eles de todo jeito. Meu pai e minha mãe. E meu pai ficavam me chamando de galinha, né? Parece uma galinha. Eu chego aqui em casa no... Caracacá, caracacá, caracacá. Porque eu ficava... Eu fico rindo. E alto. De cada esquina que eu chego. Tem uma amiga da gente. Que eu começo a dar risada com ela. Aí de lá de casa, ele já escuta. Aí ele já fica por aqui, né? Porque ninguém pode brincar comigo. Ninguém pode falar nada. Porque ele já se estressa. Pai, não é? Se estressa sim, sabe? Ah, não fica falando isso com ela não, viu? Mas ele pode. Ai, meu pai. Pena que agora ele fica assim, né? Longe. Você tá começando com ele. Ele nem tá. Ele nem tá chegando. Oi, gente. Tomando meu cabelo, né? Eu quero cortar um pedacinho. A franja. Mas minha irmã quer dar luz. Eu não quero mais luz. Quer deixar ele nessa comendo. Do fundo, tá vendo? E aqui eu quero dar uma repicada. Por cima assim. Deixar o tamanho. Entendeu? Sem tirar o tamanho. Ei, Nath fala uma coisa. Daqui a pouco pula e já vai pra outra, né? Essa mulher. Só Deus na causa. Tá bom, gente. Obrigada pelo carinho. Tá? Obrigada por tudo. Que Deus... Abençoe cada vez mais. Deixa eu dizer pra vocês. O bolo de onde que é. Da NL Doces e Salgado. Fica ali em frente ao lago. Ao lado... Em frente mesmo ali. Você vê logo... O emembro deles é enorme assim. É a lanchonete que tem. Ao lado de um açaí. Você indo... Pra... Pizzaria. Depois do açaí. Não é antes do açaí não. Mas é depois. Você chega lá. Você encontra esse bolo aqui. Maravilhoso. E fala... Léo... Eu vim que eu assisti... O vídeo da Rainha da Galinha. E ela tava mostrando... Esse bolo... Com toda a deliciosidade do mundo, gente. Não tem igual. Não tem. A massa assim... Perfeita. Tá? Beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo, gente. Eu sei que eu só falo... Que eu não tô gravando o vídeo. Mas assim... É porque tá uma bagunça. Eu não gosto de mim. Sabe? Mas eu vou gravar. Não aguarde. Eu vou fazer os histórios... Bacana aí pra vocês. Tá? Os vídeos, ó. Xuxu, beleza. Beleza. Viu? Beijo no coração de vocês. Ah, e ontem eu acordei tarde também. Que ontem eu fiquei aqui fora... De tarde, né? Que teve festa na frente da minha casa. Com a banda. Aí eu fiquei. Mais as minhas amigas. Maridão chegou hoje. Beijo. Tchau. Fica com Deus, viu? Tchau. Tchau.